Taca fogo nesse base Que essa vibe ruxa já te deixa crazy Me perdi nessa raze Copo todo ruxo, tô ficando lazy Me dá sangue! Sangue! Batalha da aldeia, invade na cena Tudo que vai volta, menos a morena Batalha da aldeia, invade na cena Tudo que vai volta, menos a morena Aí, Refel, seu freestyle é patético Cê não vai entender esse meu nível poético Cê tá ligado que na rima eu sou ético Eu vou te chutar, eu vou fazer igual o Bob fez com o meu energético Entendeu, vacilão? Vai chegar na sessão, mandando aqui de coração Fazendo na improvisação Agora eu bato nesse vacilão Ele é diferente, até nas correntes Ele é cor sim, cor não Madeira, cê é cara de madeira Rima verdadeira Que eu tô de primeira De segunda a segunda-feira Ou sexta-feira lá na LED Só rima fed Cê tá ligado? Pode vir que você perde E aí, Refel, bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Ih, ilusiu que eu sou ético Olha agora no freestyle eu sou profético Então cê sabe na moral que é sem estresse Derrubou seu energético, foda-se Cada um tem o que merece Então, mano, legal O cara quer falar dos bagulho que aqui é sem potencial Cor não? Cor sim Eu falo sem hipocrisia Porque cê perde na rima de pescaria Sabe por que que é isso? Eu vou assim Aqui parece a tartaruga Pescoção? Pesco sim Rael Pesco não, você pescou Cê sabe que na rima que cê não adaptou Cê sabe que tá sim pescando Só rima da sono E daqui a pouco tá geral piscando Eita, danado Vamos lá Barulho para as rimas de Lincoln Refel 1 a 0 Refel Recomece o filho Acabou Lão, 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 lão Joga pra pôrra, porra Lão, 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 lão Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Então eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Matando ele normal Segue a sina Segue a cena Batendo no Lincoln Essa é a rima Nunca tem problema Sabe que é assim que eu sigo legal Pra você não tem um Deus nos acuda Hoje se apanha Não tem ajuda Te dou mais um coro E hoje nada muda Segue do jeito que tem que ser Aqui nesse paciente Tá ligado Que eu vou desenvolver Então independente Se retorno Vai falar que eu faço agora O retorno Seu carro vai dar PT Então cê tá ligado Que eu sigo esse bem belo Eu quero essa rima Eu nem falo de castelo Que independente Eu vou mandando aqui na rima Porque sabe desse jeito Que eu sigo bem sigilo E pra você não deu Então espera Hoje a sua cabeça Fumaça na Anhanguera Então não adianta a sua rima Porque sabe mesmo Que aqui você não tem a disciplina Imagina que é rodovia E eu vou avante A cabeça dele foi pra esquerda E a mente pôr pendeirando E aí ele em gol É a hora moleque Bata ele Bata ele Bata ele Vem Rol 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 Aê Refel Espero que tu não ramele Minha mente foi pra acostamento Pra te dar um pau e tu PML Cê entendeu qual que é a levada Essa é a rima Que é extraterrestre Nada muda o reféu do Helena Maria Nas antigas era ladrão de pedestre Certo, parceiro na armada levada Rima improvisada, amor ou camarada Vão mandando a rima que é bem bolada Certo, tu não entende nada Você falou que é da PT Eu espero que tu não ramele Se da PT não é problema O importante é não dar PSL Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de reféu Lincoln Foi fraco para os dois Qual que foi família, escolhe um e grita Reféu Lincoln Reféu para cima a fase Palmas para o Lincoln Vamos pedir mão, mãos para quem gostou Nos irmãos do Reféu Lincoln É isso mesmo, quebrada Palmas para o Lincoln E agora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti